Vamos criticar aí mais um velho escroto deputado chamado Antônio Carlos de Mendes Tami. Profissão, professor universitário PSDB. Por isso que eu digo, PSDB é igual ao PT, não muda nada, igual a qualquer outro partido. Todos esses aí são estatistas e querem ao máximo controlar a sua vida. Então, olha a pérola aí que ele propõe. Projeto de lei para regulamentar o exercício da profissão de informata, que é o termo aí que ele está adotando para designar os profissionais da área de informática. É um mercado que não é regulado, funciona muito bem, não precisa de regulação nenhuma, nenhum mercado precisa de regulação. E existem muitos profissionais da área de informática que ainda apoiam isso, ou por ingenuidade, completa inocência, ou por pura canalice, porque o que eles querem é uma reserva de mercado. Qualquer um aqui que viveu antes dos anos 90, lembra o que era a reserva de mercado antes do Collor acabar com ela. Então, você tinha que comprar computador contrabandeado, você tinha que se virar para conseguir alguma coisa. E era um lixo, o mercado de informática aqui era um lixo. Depois é que foi aberto o mercado e aí as coisas começaram a acontecer, sendo que ainda o Brasil é uma economia fechada. Você não pode importar à vontade, você tem tributação excessiva. E tudo isso é prática anti-concorrencial, anti-mercado, anti-liberdade. Então, aí ele vai definindo as profissões, né? Analista, 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 desenvolvedor, blá, blá, blá. E depois determina aí quem vai poder exercer a profissão. Possuidores de diploma de nível superior, é isso, aquilo, possuidores de diploma tal, né? Depois, no final, nossa, como ele é bonzinho, né? Os que, embora não diplomados ou sem certificado em cursos tal, têm exercido a profissão de informática durante um período mínimo de um ano, que possuem carta de recomendação com firma requisito em cartório. Quer dizer, olha a burocracia que ele coloca, né? Esse sujeito está ignorando que existem adolescentes ou pré-adolescentes fazendo aplicativos aí para smartphones ou o que seja, né? Hoje, todo mundo usa aplicativo e eles não têm nenhum curso, não têm nenhum diploma, não têm nada. Hoje, qualquer pessoa minimamente interessada, se a pessoa for uma lan house, ela pode, sei lá, aprender Python, uma linguagem aí acessível, em uma tarde e ela pode programar algo que ela quiser. Então, assim, por que que você quer restringir essa área para pessoas que têm esses cursos, querem colocar essa burocracia, querem engessar o mercado, algo tão dinâmico, que funciona no mundo inteiro? E por que que no Brasil tem que ser diferente? E aí, na justificativa, uma excrescência, né? Entendemos que a atividade profissional dos informados por oferecer riscos às empresas de usuários, ah, não me diga, não pode ser entregue a qualquer interessado, se for vídeo de qualificação, ah, é. Então, você vai impedir, como eu falei, né? Adolescentes de programarem, de criarem jogos, de criarem aplicativos, é isso? A exigência de qualificação técnica e o estabelecimento de algumas instituições, blá, 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 certamente são necessários. Necessários segundo quem, cara, pálida? Quer dizer que para ser deputado, né? Que é uma profissão totalmente inútil, você pode ser analfabeto, né? Agora, para trabalhar com informática, que é algo útil. Não, aí você quer impor limites. Aí, o pior, ele ainda reconhece aqui, ó, a realidade tecnológica em que vivemos, na qual o usuário do computador pode desenvolver seus próprios programas e se conectar com o mundo, com todas as implicações daí decorrentes. E daí? E daí, senhor? E daí que alguém possa criar seu próprio programa e se conectar com o mundo? As pessoas são livres. Aí, no final, ele passa aquela velha visão equivocada de que o Estado é o indutor do desenvolvimento econômico, né? Regulamentação do exercício é fundamental para que possamos fomentar reconhecimento e blá, blá, blá. Reconhecimento. Todo mundo aí já... Não é uma área que precisa de reconhecimento com a ajuda do Estado. Ela já é... Ela simplesmente já existe e já funciona muito bem. E não é o Estado que é o indutor do crescimento econômico. De onde tirou isso? Isso aí só vem de uma visão, uma mentalidade anticapitalista, antimercado, antiliberdade, que acha que o mercado depende do Estado, quando, na verdade, é o contrário. O Estado é que depende do mercado. Porque nós é que pagamos o salário desses vagabundos, como esse deputado Antônio Carlos Mendestano. Então, se há algo que deve ser regulamentado, deveria ser o próprio deputado, que é especialista em produzir lixo. Lixo legislativo que ninguém pediu. Só vai atrapalhar a vida de todos. Então, se você quiser aí reclamar com o deputado, está aí os contatos. Pode mandar aí e-mail e reclamar. Se você é da informática, porque você é que vai se ferrar. E quem não é também, né? Porque por que vai restringir essa área? Beneficiar quem? A quem interessa uma reserva de mercado?